Música China se apoia ao desenvolvimento e a Timor-Leste e baseia o acordo entre o Estado do Rua. Primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, quinta-ném, halal encontro o vice-ministra do Departamento Internacional, o Partido Comunista Sines, o de Koliakonabá, China, a tua apoia ao desenvolvimento e a Timor-Leste, Liliu e a setor Hiraknebe, na São Rua, Concordaona, de Rússia e Acordo. Hoje tenho o presidente para a visita à China, e mais a tua firma de educação, saí da Macá, membros do governo, o vice-primeiro-ministro, o presidente, e básica não é se me mor ela não me foi no stand em básica não é outro, pedi é a Ao Serbice do maria e a Timor, e a mãe ato acrú, desacradainko, dos,laughsro degabat geás do, se sibut, abeh beres rússi háló, secidać háló. MANDE ES hierda Timor e a … des example., ia duani aga andar de Sl交es. mas colhia em geral, colhia o acesso baseado, colhia a paz e a região, colhia a cooperação e o desenvolvimento econômico, e a agricultura, e mais a firma da educação do governo chinês, e as per Diane, vice-ministra do Departamento Internacional Partido Comunista Sinês, promete-se apoio ao desenvolvimento Timor-Leste do Iracordo-Nebemagnação-Rua-Sina-Ona. Também convida a delegação do Partido Sina-Mai e a nação Timor-Leste onde implementa o consenso do Iracordo-Nebemagnação-Rua-Sina-Ona. A minha moça, a Tenekatak, a Excelência Primeiro-Ministro, a visita ao sucesso da China e a Tinangoto, que nos mostrou o secretário-geral do Partido Xi Jinping e a discussão do Iracordo-Nebemagnação-Rua-Sina-Ona. Não cria consenso para o novo desenvolvimento nação ruanã, na parte ruaninha e no futuro. Não derramou-se a discussão dia com o Primeiro-Ministro, com a nova unça ato promove a cooperação bilateral no raça e a amizade entre a nação ruanã e o futuro. Há foi um encontro com o Sefi Governo, Vice-Ministra, Departamento Internacional, Partido Comunista, Rony Equipa, Continuação Romalo, o Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador de Assuntos Sociais, Ministro de Desenvolvimento Rural, no Habitação Comunitária, Rudi Qualia Conabá, Desenvolvimento Área Rural, Habitação Comunitária, no Mons Assuntos Sociais. Em Berenciana Martins, Marito da Costa, GMN. E aí